Olá, muito boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde nós estamos aqui para tratar dos direitos que nós todos temos, que vocês têm, que eu tenho, que todos têm. Então nós tratamos sempre de todos os direitos, aqueles que a gente lembra mais especificamente. Quando esse programa começa, você pode esclarecer todas as suas dúvidas a respeito daquilo que diz respeito aos direitos de vocês. Então vocês podem mandar as perguntas, porque esse é um programa de perguntas e respostas, é um programa de utilidade pública. Então vocês podem mandar as perguntas para esses interesses aí. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Vocês sempre terão as perguntas respondidas aqui no ar. Serão todas elas respondidas quando chegarem aqui. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, você pode clicar ali no site da TVE e apertar o botãozinho do TVE ao vivo. Aí você assiste por telefone, por tablet, por notebook, por qualquer coisa, você assiste o programa ao vivo. Esse programa está no ar via internet, graças à equipe técnica da TVE. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer de dizer para vocês que nós hoje vamos tratar do seguinte tema, Imposto de Renda à Pessoa Física, Cuidados Permanentes. E quem vai estar conosco aqui é o Evanira Guiardo Santos, Contador, Mestre em Economia e Diretor Operacional do Grupo Fortos. Boa noite, Evanira, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como sempre, muito feliz, muito satisfeito de poder trazer aí a nossa contribuição com conhecimentos aí para os nossos consumidores. Hoje falando aí de um tema tão importante que atinge basicamente quase todo mundo que tem aí entrega de imposto de renda, cuidados. É uma satisfação. Evanira, a cada dia, mais pessoas são incluídas na lista dos que têm que entregar a declaração de imposto de renda. Então, quais são os cuidados diários que deve ter para não ser incomodado pelo fisco? Muito bem. É importante sempre salientar que a declaração de ajuste anual de imposto de renda, que normalmente acontece nos meses de março e abril de cada ano, referente aos fatos e saldos do ano anterior, ele é um momento em que engloba diversas situações ocorridas durante o ano anterior. No caso aqui, o cuidado diário é exatamente este. Saber que tudo o que estiver acontecendo no dia de hoje, possivelmente no futuro, eu terei que prestar contas com o leão. Seja com rendas que eu tenha, rendas de aluguel, pensão, renda de trabalho assalariado, outros rendimentos isentos, rendimentos bancários, financeiros, assim como operações de venda de bens, aquisição de bens, para quem faz operação em bolsa de valores, quem é profissional liberal, ter todas as suas despesas do seu livro caixa. Ou seja, a declaração de ajuste anual, ela nada mais é do que um momento em que eu vou entregar para o fisco tudo que eu uni referente rendas, gastos, alguns são dedutíveis, não é do imposto de renda, variação patrimonial, quem tem aplicação em bolsa, quem tem lá uma atividade rural, quem fez operações com venda de bens que tenham ganho de capital, tudo isso deve ser guardado, recibos, notas fiscais, os contratos, tudo isso para que quando chegar o momento da entrega da declaração de ajuste anual, se tenha tudo em mãos e não se tenha aquela preocupação em ter que correr atrás de informações que muitas vezes aconteceram há mais de um ano atrás. Então é isso, o cuidado é cuidar diariamente de juntar toda esta documentação. Evaneiro, eu gostaria de saber o seguinte, como uma pessoa que tem pendências com o fisco pode conhecer e acabar regularizando a sua situação? Certo. Hoje, o principal local que tem um acesso mais fácil é o ECAQ. ECAQ é no site da Receita Federal, é um local onde, através de algumas formas de acesso, o contribuinte poderá consultar toda a sua vida fiscal, seu cadastro, se está em situação regular, e também através de um serviço chamado Meu Imposto de Renda, onde a pessoa terá como verificar todas as situações das declarações dos anos que ela entregou. Temos aí declarações há mais de 15 anos, estão lá no ECAQ da Receita Federal. Então, o contribuinte que tiver uma dúvida, se tem alguma pendência, ele deverá tentar fazer este acesso ao ECAQ. Como é que é feito este acesso? A forma mais fácil é gerar um código de acesso. Lá no próprio ECAQ tem um local onde a pessoa clica ali em gerar código de acesso. Com isso, serão feitas algumas perguntas, número de recibo de declaração, título, data de nascimento, entre outras, e vai, então, gerar um código e uma senha. Então, o código de acesso ao ECAQ é a forma mais fácil e barata, porém, isto terá algumas limitações nos serviços que a pessoa poderá fazer. A outra forma é através da senha lá do gov.br, que tem lá o aplicativo gov.br, onde a pessoa vai gerar a sua senha, o seu código lá do gov.br. Com isto, será possível também acessar o ECAQ da Receita Federal. A forma mais completa de serviços lá é através do certificado digital. Porém, o certificado digital, ele tem muitas vezes um custo para a aquisição e uma vida que vai ali de um a três anos e que, depois disso, tem que ser gerado um novo código. Então, esta é a forma que tem mais serviços, porém, é uma forma que tem um custo. Também, se o contribuinte não tem acesso à internet, ele poderá se dirigir até uma unidade da Receita Federal do Brasil, da sua localidade, e lá ele terá, então, um atendimento para saber quais as suas pendências. A Receita Federal também costuma enviar para o endereço do contribuinte correspondências informando que tem alguma pendência. Então, é importante o contribuinte, a pessoa, manter o seu endereço cadastral sempre atualizado, porque ele poderá receber direto na sua residência ou, se ele optar lá pelo endereço virtual, que é o endereço eletrônico do ECA, que ele também receberá essas notificações por lá. O importante é saber que o fato de conhecer aquela dívida não trará nenhum prejuízo ao contribuinte. Então, é muito importante conhecer a dívida e aí ir atrás dos parcelamentos. Hoje, nós estamos aí passando por um momento saindo aí de uma, graças a Deus, saindo de uma pandemia, esperamos em breve estarmos em uma situação bem normal, mas ainda temos possibilidades de transações especiais que a Receita Federal do Brasil está proporcionando ao contribuinte. Então, conhecer a dívida no ECAQ através das formas de acesso e depois entrar com um parcelamento ou quitação da sua dívida. Ivoneira, eu gostaria que você esclarecesse, já falou mais ou menos na primeira pergunta, eu gostaria de saber quais os documentos que as pessoas devem guardar durante o ano para usar em sua declaração de renda. Certo. É muito comum a maioria das pessoas ficar, de certa forma, nervosa na época da entrega da declaração de renda, muitas vezes nem é pelo fato de ter que prestar contas com o fisco, e sim juntar a documentação para fazer a entrega da sua declaração. Isto muitas pessoas ficam nervosas até naquele momento. Então, o ideal é que, ao longo do ano, se mantenha, pode ser uma pastinha, uma pastinha física, onde todas as despesas, especialmente as despesas dedutíveis, mas todas as despesas, a gente cita aí, despesas com exames médicos, despesas com dentistas, despesas com contas hospitalares, educação, também rendas, rendimentos que a pessoa tenha, rendimentos de comprovantes, de rendimento de pensão, de aluguel, assim como comprovantes do seu livro caixa, se for um profissional liberal, juntar os informes de rendimentos de aplicações financeiras, contratos de compra e venda de imóveis. Então, o cuidado que se tem que ter é juntar toda essa documentação aí de doações efetuadas, por exemplo, ao longo do ano, para que, quando chegar a época da entrega da declaração, o contribuinte esteja bem tranquilo para preparar com tudo em mãos. Ivanina Guiara dos Santos, eu tenho, agora nós temos que fazer um pequeno intervalo. Mas, claro que, você que já está acostumado com o nosso programa, sabe que o nosso intervalo é bem curtinho. É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o Ivanina Guiara dos Santos, que é contador e mestre em Economia e diretor operacional do Grupo Fortus. Ele está falando sobre imposto de renda à pessoa física e os cuidados que a gente deve ter durante a realização do nosso imposto de renda. Se você quiser mandar umas perguntas aqui para o programa, já que esse é um programa de utilidade pública, você pode usar os seguintes endereços. Você pode mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas todas. Todas elas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta você clicar no site da TVE e apertar o botãozinho ali que diz TVE ao vivo e daí você assiste o programa em qualquer lugar da cidade. Evanir, como o tema é muito importante e todo o trabalho que a gente faz aqui sobre direito comercial é importante, hoje nós estamos tratando de direito de pessoas, das pessoas físicas, do nosso imposto de renda. E isso aí é um trabalho, uma dor de cabeça de cada ano. Mas vamos lá. Muitas pessoas caem em uma área fina quando recebem um valor por via judicial. Por que isso ocorre? E o que se pode fazer para se antecipar a esse problema, Evanir? Verdade. Muitas vezes quando há um recebimento de um valor, uma questão trabalhista, por exemplo, via judicial e muitas das vezes o contribuinte cai na malha fina. Mas o motivo de cair nesta malha fina é por alguns motivos. Primeiro, muitas vezes há uma possibilidade de dedução de despesas paga para o advogado daquelas parcelas que são tributáveis e o contribuinte usa deste direito e tem lá então uma informação menor do que a informação dada lá prestada ao fisco pela fonte pagadora. Este é um exemplo de motivo para cair em malha fina. Outro motivo é informar a fonte pagadora, por exemplo, o CNPJ da empresa, enquanto que este valor foi repassado para o contribuinte por um agente público como a Caixa Econômica Federal e o CNPJ correto para se utilizar neste momento da entrega da declaração é o da Caixa Econômica Federal e não o da empresa que fez lá o depósito. Então, isto aí também é um motivo para cair em malha fina. importante, assim, é o contribuinte saber que ele deve guardar todas as informações lá do seu processo, as informações da sentença ou do acordo, lá se tem um acordo, também os cálculos e os valores discriminados daquele acordo ou daquela sentença e uma outra forma que o contribuinte pode se antecipar a isto é através lá no ECAQ naquele serviço lá, meu imposto de renda verificar se tem lá na declaração pré-preenchida já a informação prestada pela fonte pagadora porque aí o contribuinte poderá utilizar aquela informação de lá e utilizar na sua declaração desta forma não cairá em malha fina. caso ele tenha uma dedução e está divergente o valor a sugestão que nós damos é faça a entrega da sua declaração da forma mais correta junte toda a documentação do seu processo após processar a sua declaração cairá em malha fina faça então uma antecipação de malha fiscal com a apresentação aí por um processo digital desses comprovantes e assim aguarde para ser restituído então esses são os cuidados aí para quem tem alguma recebimento aí via judicial para evitar cair em malha e se cair ter como resolver esta situação algumas pessoas Ivanir gostam de doar então eu gostaria de saber se quem desejar fazer uma doação para entidades pode fazê-la a qualquer tempo sim a qualquer tempo é possível então primeiro lugar eu gostaria de destacar a importância não é de realização de doações espontâneas para pessoas necessitadas para entidades que se tenha conhecimento que realizam trabalhos sérios e independentemente desses incentivos fiscais mas para quem faz doações rotineiras para instituições o governo federal permite em dois momentos fazer essas doações um é ao longo do ano para localizar então uma instituição que tenha projetos da cultura criança e adolescente desporto audiovisual fundos do idoso por exemplo do seu município neste caso ao longo do ano é possível doar até 6% do imposto de renda devido contribuinte pode ter uma noção mais ou menos de quanto seria este valor olhando a declaração do ano anterior e verificando ali se manteve a mesma renda e veio 6% do imposto devido também por PRONAS e PRONAM mais 1% para caldão desses podendo chegar a 8% na declaração de renda é possível também fazer as doações diretas pagando um DART diretamente ali na época do imposto de renda mas neste caso o valor o percentual do imposto cai para 3% para criança e adolescente mais 3% para os fundos do idoso a vantagem é nessa forma que esses recursos ficarão para o seu município então em vez do imposto de renda ir para o cofre do governo federal vem para esses fundos aí administrados pelos seus municípios então fazer doação pode-se a qualquer momento ao longo do ano a gente estimula muito que se faça essa doação mas as doações podem ser feitas apenas para para entidades para pessoas físicas ou pode ser feita para uma pessoa normal assim o Evanir tem muito dinheiro no bolso lá e quer doar um pouco para mim então eu aceito mas eu posso fazer a doação só não posso deduzir do meu imposto de renda neste caso é uma doação ainda tenho que informar que doei para você seu CPF e você informa que recebeu de mim esta doação o detalhe é que para mim e para você para mim não é dedutível e para você é um rendimento isento para essas instituições e projetos aprovados essas são passíveis de dedução algumas doações diretas essas não são passíveis de dedução do imposto de renda Evanir quem deseja quais as despesas que são passíveis de uso para abater no imposto de renda mas que as pessoas terminam esquecendo certo temos algumas despesas eu separei aqui até eu dou uma coladinha de vez em quando porque isso é um serviço que a gente traz a gente procura trazer da forma mais completa uma primeira despesa que algumas pessoas desconhecem é despesa com educação para portadores de necessidades especiais que é equiparado à despesa médica qual é a diferença? as despesas com educação normais elas têm um teto de dedução um limite ali pouco mais de 3 mil reais quando que as despesas médicas uma vez comprovadas não tem limite para fazer a dedução lá da base do imposto de renda então a despesa com educação de pessoas com deficiência são equiparados a despesas médicas e não tem limite isso aí então uma primeira dica bem importante outra despesa muito normal é quem tem lá um avô um pai um tio que já está numa idade mais avançada não tem uma fonte de renda suficiente para a sua alimentação para o seu sustento é comum receber auxílios de filhos enfim essa doação alcançada que é uma doação não dedutível ela poderá ser uma doação dedutível como uma despesa se houver aí uma formalidade não é ou judicial ou por escritura pública desta pensão alimentícia então uma vez que essa pensão alimentícia tem a sua formalidade de escritura pública ou mesmo via judicial essa é uma despesa totalmente dedutível outra forma é pois não não pode continuar depois eu pergunto tá bom outra forma por exemplo é o fundo de aposentadoria e o PGBL em que quem faz a declaração lá pelo modelo completo pode deduzir até 12% do seu rendimento tendo então esses fundos de aposentadoria então verifique lá no final do ano durante o ano quanto que tem de rendimento e até 12% desse rendimento ele é dedutível do imposto de renda despesas pagas por um ente da família por exemplo o pai paga o plano de saúde para toda a família mas tem por exemplo tem 3 filhos e 2 e 2 desses filhos não são seus dependentes de imposto de renda este pai faz esse pagamento do plano de saúde mas ele não pode deduzir essa despesa paga os seus filhos que não são dependentes mas esses filhos não dependentes podem utilizar nas suas declarações aquela despesa paga ali pelo membro da família ascendente descendente então é uma outra despesa bem interessante para se aproveitar ao longo do ano aí tem eu trago aqui também próteses e órteses como por exemplo a cadeira de roda que muitas vezes a gente desconhece e não utiliza como uma despesa dedutível então são algumas dicas aí de despesas que passam despercebidas ao longo do ano e quando a gente vê pagou mais imposto podendo pagar um pouco menos Evanina Guiardo Santos teve um prazer enorme em conversar com você tinha mais um monte de perguntas aqui para fazer mas infelizmente o nosso tempo foi curto para tantas explicações que tem sobre o imposto de renda muito obrigado Evanir volte sempre porque as suas explicações aqui são sempre maravilhosas obrigado teremos outras oportunidades com certeza para auxiliar aí os contribuintes nossos consumidores um abraço a todos lembrando a vocês que amanhã nesse mesmo horário eu estarei de volta aqui seis horas da tarde eu vou apresentar mais um consumidor em pauta a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti